Música Finalmente ela chegou, uma das estações mais bonitas e com certeza a mais colorida de todas, a primavera. Hoje o Sempre Feliz veio até Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, para saber dicas de como trazer todo o colorido e leveza desses meses para dentro de casa. Música Com bastante criatividade nós temos aí plantas que proporcionam todo esse colorido, que é o caso das violetas, que é uma planta barata, e as orquídeas nesse período agora estão bastante floridas. Nós temos também as azaleias, que estão bastante coloridas. Isso proporciona um colorido muito natural, muito bonito. Mas ter plantas bonitas dentro de casa exige alguns cuidados, entre eles com a adubação e irrigação. A preocupação que a gente tem nesse período agora, para que essa planta seja saudável, é pensar na questão da adubação. Quando ela está no processo do período de inverno, o que ocorre? Elas estão adormecidas, então ela não absorve muita água. Então a gente diminui a água no inverno, mas na chegada da primavera já tem que ter essa preocupação de melhorar essa quantidade de água, porque vai passar a faltar água. Então é importante preocupar com isso. E a adubação ser feita no período correto, para que ela seja bem saudável. Quando se fala em decoração, um tema bastante atual é a sustentabilidade. Você já pensou em reaproveitar algum material que iria para o lixo, para dar um toque especial para o ambiente? A gente pode utilizar a atividade, hoje tem uma tendência de trabalhar com jardim vertical. Eu tenho um hábito muito de trabalhar com a janela, com a composição de uma planta pendente, no caso da primavera, das orquídeas, das bromélias, os arranjos de bromélias. A própria pintura num vaso velho, trazendo um colorido também, isso tudo vai ajudar a somar com esse colorido natural da primavera. E a casa agradece o planeta também. É verdade, né? Isso mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.